fica nessa vantagem. Meio dia 17, antes do coronavírus chegar aqui no Brasil, um levantamento do IBGE feito em fevereiro, gente, mostrou que o desemprego estava em alta, atingindo mais de 11% da população. Com essa pandemia, o número deve aumentar ainda mais, inclusive foi divulgado um dado agora há pouco pelo FMI, dizendo que o desemprego pode chegar a 14%. Para dar dicas para quem se encontra aí nessa situação de desemprego, eu recebo aqui no estúdio o especialista em gestão de pessoas, Eduardo De Rira. Boa tarde, Eduardo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês de novo falando sobre pessoas. Eduardo, primeiro, para quem já estava desempregado, qual que é a orientação? A pessoa tem que ficar tranquila, calma, esperando essa fase passar? Ou tem alguma coisa que ela pode fazer para poder continuar essa luta e essa busca por um emprego? Danila, nós estamos num país, o Brasil é um país de empreendedores. Por sinal, tem algumas pesquisas que mostram que o número de empresas que abrem é proporcional quase ao número de empresas que fecham. Então, nós somos empreendedores, mas nós somos maus empreendedores. Então, a pessoa faz assim, poxa, eu preciso de uma ocupação profissional. O que eu faço? Eu vou abrir uma empresa daquilo que eu entendo, daquilo que eu gosto de fazer e muitas vezes isso não vai para frente, ela não se preparou para isso. Então, a maioria das pessoas não se prepararam para o momento dessa crise. Quais são as empresas que vão se sustentar? E as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, elas precisam se preparar ou para empreender ou para voltar para o mercado. A grande armadilha está em a gente achar que é férias e não é férias. Entendeu? Não pode parar, então, né? Não, não pode parar. As pessoas têm que buscar uma ocupação, ela tem que investir em si mesma, ela vai fazer curso online, a internet está aí à disposição de todo mundo. Então, ela não tem que estar parada em casa, né? Pois é, tem como continuar esse processo de qualificação, essa busca por melhorias, mesmo em plataformas digitais, sem ser presencialmente? Sim, sim, deve, deve. Há uns anos atrás, quando a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, há um tempinho atrás, a gente olhava alguns currículos e tinha lá assim, curso online. A gente não olhava com bons olhos há um tempo atrás, agora está normal e natural. Então, você olha lá, cursos online, tranquilo hoje, porque hoje as plataformas dão um subsídio para a gente muito forte. Eu mesmo sou professor de pós-graduação, há dois finais de semana atrás, eu dei aula online para a minha turma, 25 alunos presentes na turma, em tempo real, fazendo atividades, interagindo comigo, vendo a tela. A aula fluiu sexta, sábado e domingo, o tempo inteiro. Você aí de casa pode participar desse nosso bate-papo aqui com o Eduardo Derrira. É só mandar sua mensagem pelo WhatsApp 3201-7700, esclarecer as suas dúvidas sobre esse período de desemprego. Agora, as pessoas, mesmo assim, tendo essa dificuldade, essa pandemia, essa crise, a gente vê que algumas áreas ainda estão ofertando vagas. Quais são essas áreas? As áreas que estão ofertando vagas hoje, principalmente aquelas que têm que atender os serviços básicos de necessidade da população, como saúde e alimentação, por exemplo. Eu vi vagas, inclusive, de um supermercado ofertando. Nesse caso, a pessoa, ela deve procurar só na área dela ou ela deve abrir mão, nesse momento, de estar na área dela e se encaixar no mercado onde houver vagas? É engraçado o que você estava comentando com um colega meu esses dias, como a gente busca uma ocupação profissional, principalmente naquela área que a gente estudou, que a gente tem formação. Mas será que isso é a regra? Será que precisa? Eu conheço profissionais excelentes que trabalham na área de marketing, na área de recursos humanos, que são da área de direito, que são da área do próprio jornalismo. Conheço jornalistas excelentes que estão em outras áreas. Então, quer dizer, vai muito da necessidade e do talento da pessoa. Para procurar em outra área, qual que é a dica que você dá? A pessoa tem que se qualificar, abrir a mente, estar com o coração aberto realmente para aceitar essa situação? Principalmente abrir a mente para novas tecnologias e novas formas de trabalho. Essa crise vem para nos ensinar muito em termos de modelo de trabalho. Nosso modelo de trabalho está mudando, Danilo. Então, a gente tem que aprender cada vez mais a se adaptar. Então, adaptação é a palavra-chave. Eduardo, como que faz, então, para não desaparecer do mercado? Porque muita gente estava na procura, ofertando currículos, tem lá a plataforma do LinkedIn que ajuda muito. Sim, muito. Como que faz para não desaparecer nesse momento? Para todo mundo saber, olha, estou aqui, estou procurando. Redes sociais, principalmente as redes sociais, porque é o alcance maior. E como você se promove nas redes sociais, o que você comenta, o que você posta, está mostrando tudo sobre você. Eu vejo algumas pessoas postarem coisas na rede social que não condizem com a imagem profissional dela. Então, quer dizer, será que eu estou me mostrando de forma adequada para as pessoas? O que eu estou fazendo? Isso prejudica muito, né? Muito. Olha, gente, o Eduardo vai continuar aqui com a gente no próximo bloco. O nosso assunto vai ser home office. Como que você aí em casa está fazendo para trabalhar, para lidar com a situação da família toda junta, manter o foco, né? Dar resultados para a empresa. Ele vai trazer várias dicas daqui a pouquinho.